Fala galera do Lineage, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Galera, é o seguinte, faz muito tempo que eu não gravava aqui no canal pra vocês, então eu retornei há pouco tempo. Eu tô fazendo uma conta aqui no L2 Mega PVP, parece ser um servidor bem bacana, vou estar mostrando um pouquinho do sério pra vocês aí. Espero que vocês curtam esse vídeo e bora lá então, gente. Deixa eu pegar minha conta aqui. Já tava com saudade já de gravar os vídeos de Lineage 2 aí com o pessoal. Então galera, quem não for inscrito no canal aí, poder dar aquela força, deixa esse like aí nesse vídeo, estoura o like aí pra dar uma força. Se inscreve no canal que não é inscrito ainda pra estar acompanhando os próximos vídeos, os próximos vídeos, beleza gente? Olha só, essa conta eu criei ontem, o cara já praticamente começa no level 22. Aí a gente vai ver aqui como é que tá a Giran, o servidor, se ele tá lotado ou não. Ele abriu há pouco tempo, servidor bacana. Eu vou estar testando também uma interface aí pra vocês, gente. Quem curtir a interface aí, é só pedir. Logo mais eu vou estar fazendo um vídeo aí pra vocês dessa nova interface aí. E vou estar disponibilizando pra vocês, beleza? Então galera, enquanto ele vai carregando ali, eu quero mostrar pra vocês aí o meu canal, pra quem não conhece ainda. E aí a galera que quiser dar uma passada aí pra ver, tem uns vídeos bem bacanas de Lineage 2, tem algumas interfaces, tem alguns tutorial. E já estoura aquele like aí que a gente já tá quase praticamente, falta 113 inscritos pra gente fechar 2.000 inscritos, beleza? Então galera, ó, eu acredito que a interface nova já tá pegando. Eu não deixei o som aqui do jogo, gente. Pra não ficar aquela barulheira, tá ligado? Vocês já estão vendo aí girando. Eita! Deixa eu ajeitar aqui. Galera, lembrando, interface eu vou fazer um vídeo aí pra vocês. Me ajudar a compartilhar o vídeo da nova interface. Quem quiser aí, só aguardar que já vou estar olhando pra vocês, beleza? Então aqui, vou deixar isso aqui. Aquele ali que eu falei, não, é isso aqui que eu vou puxar pra cá, ó. Pá! Ó, gente, aqui é o servidor L2 Mega PVP. Se eu não me engano, é L300X. Eu não vou pra essa zona Teleport PVP aqui. Cara, aqui o PVP é frenético, ó. Tem muita gente, muita gente. Pelo que eu vi, assim, ontem, cara, nem cheguei a jogar. Criei a conta, mas não cheguei a jogar. Então o que a gente vai fazer agora? Começamos aqui, é um servidor de PVP fácil de ter os itens. Claro, tem o donatezinho ali. A gente costuma fazer aquele donate pra dar uma adiantada. Mas a gente aqui que tá na humildade, a gente vai tá farmando. Vamos botar nossas skills aqui. Eita, nem termo nada. Uma beleza. Vou botar aqui de arregar. Aqui é pra gente relar nosso manguinho. Opa. Essa aqui, ó. Legal. Tá, porque a gente não tem nada no skill ainda pra... Tá, tá bom. Tá bom. A gente pega as trocas clássicas ali. Então, galera, ó. Mostra a gente pra vocês. Servidor. Olha só o quanto tem, gente. Galera, lembrando aí, quem quiser dar aquela força aí, estoura o like, gente. Se inscreve aí no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Começa. Pode comentar aí pra interagir com o canal. Que eu vou tá respondendo todos os comentários. Eu tava meio afastado do server. Server não, do... Do Lime Age e do YouTube. Mas agora eu retornei, consegui tempo. Porque eu tava na função de obra aqui em casa. Agora eu consegui tempo. Tá, então aqui a gente chegou no NPC Buffer. Aqui tem uns burrosinho. Já tem já pra Meiji, já na mão. Tem pra Fighter, já montadinho. Aí tu adiciona alguns ali que é necessário. Beleza. Ó. Aqui a gente tá vendo a cambada. Então isso aí é o L2 Mega. Mostrando pra vocês de longe. Eita. Tem bastante gente, cara. O servidor é novo. E o PVP rola, assim. Certo horário da noite, assim. Que a galera, tá todo mundo em casa jogando. O PVP rola. Tá, agora eu vou aqui, ó. Vamos lá, então. Na... Na zona de PVP. Não, desculpa. Level Up. Aqui é PVP Zone. Torneio. Ride Zone. Custom. Level Up. Gente, como a gente tá no Level 22. Cara, deixa eu ver, até ver se já caiu o Soul Shot aqui no nosso deck. Já cai o Spirit Shot, ó. Flash, Spirit Shot. Que a gente vai usar. Deixa ele aqui. Pá. A interface eu vou estar mostrando pra vocês melhor aí também. Conforme a gente vai jogando. Olha aqui o nosso charo. Só que tu já começa praticamente com esses itens. O que a gente começa. Então, bora lá. Galera, espero que vocês curtam aí o vídeo. Os próximos vão ser melhores também. Faz tempo que eu me afastei do canal. Foi mal aí. Fiz um corte no vídeo. Porque deu problema aqui achando meu microfone. Então... Como eu mostrei pra vocês lá, eu tava fazendo teleporte pra esse local aqui. Uma zona de Level Up. E aí, travou tudo. Sei lá o que que deu. E eu acabei achando que tava gravando. E tava falando com vocês, não tá. Tava gravando. Então assim, acabei upando até o Level 39 aqui nessa zona. Mostra ali. Level Up. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho então a interface, ó. Cheguei a mostrar. Aqui mostra o HP do inimigo, ó. Isso até pra qualquer personagem, entendeu? Aqui não é só pra bot. Só pra mob, entendeu? Não é só pra mob, ó. Então, qualquer um mostra o HP. É uma interface bacana. Que eu vou tá fazendo um vídeo aí pra vocês explicando como baixar, instalar. Tutorial bem certinho dela, eu vou tá fazendo. Dela, né? Então galera, acho que essa interface até o Rafa Lineage 2 aí. Fez também, soltou aí pra galera. Muda um pouco o Lineage. Muda, tá ligado? Muda a cara dele. Ele parece um pouquinho com o L2 Class. Mas não quer dizer que tu esteja hackeando, entendeu? Pra quem não curtir, é só não usar. Pra galera que quer... Que gostou e quiser, eu vou fazer um vídeo aí ensinando. Vamos baixar, instalar e usar. Ó. E aqui também, ó. Vai mostrar, tipo... O HP que tu tá tirando do inimigo. E o HP que ele tá tirando teu, ó. Por exemplo. Ele bateu e ele tá tirando 42. Parece meio que vermelho quando ele me acerta. 45. E o HP que eu dou ali. Peço nele, tá ligado? Então, tá. Eu já tô no level 41. Vamos voltar lá pra... Vou dar escape aqui. E vamos achar a outra zona. Level Up. Beleza, galera? Então, aí mostrei um pouquinho pra vocês da interface. Logo mais eu vou tá fazendo vídeo pra vocês dessa nova interface. Acho que só o Rafa aí que fez o vídeo mostrando sobre ela. E quero mandar também um abraço pro Rafa aí. Parceria. Humildade. E vamos lá conhecer mais o L2 Mega PVP. Então, galera. Tá tomado de gente aqui em gira, né? Tirei o som do jogo pra não ficar atrapalhando. Beleza. Vamos achar que o NPC do Super. Não, nem precisa na real. Tô até viajando. Como o cara tá upando rapidinho, já tem tudo lá. Vamos pegar a level rapidinho. Vamos na GK, level Up. Já level 40. Vamos aqui, o Tama Tower. Já tem o foto direto pra lá. Cara, esse servidor, assim, como é um servidor de Inteligio PVP. É mais pra galera aí que gosta de curtir a treta, tá ligado? É diferente do servidor low rate, servidor craft. Que é... São... É o L2 raiz, tá ligado? É tri, é top, é bacana. Mas... É pra quem tem tempo, tá ligado? Porque é muito doloroso. Farmar, fazer os teus itens. Agora aqui... É pra gente... 15 minutinhos, eu acho. Meia hora, tu já tá level 75. Muito rápido. Só que daí tu tem que farmar um pouquinho pra fazer os teus itens, tá ligado? Inclusive, galera, se alguém aí que estiver vendo o vídeo quiser... Aí, ó... Quiser dar uma força aí... Se tiver algum item parado... Nesse servidor aqui, ou sobrando, eu aceito. Pessoal, também assim, ó... Esse ano de semana eu vou estar meio ocupado. Mas semana que vem, de repente, eu vou estar fazendo umas lives aí pra vocês. Pra vocês curtirem, tá ligado? Vou estar voltando a fazer umas lives aí pra vocês. Embora eu goste mais de fazer os vídeos aí. Lineage. Eu vou estar trazendo umas lives aí se a galera curtir, entendeu? Uma hora, duas horas jogando Lineage. Conversando com vocês. Então... Tamo aqui. Daqui a pouco a gente vai lá e pega um setzinho já. Cara, eu não tô com pressa assim, tá ligado? Se o cara tiver mais pressa, o cara vai lá e pega e já troca o set. Porque o NPC vem do set completinho, tá ligado? Já bota um set... Grade C, depois grade B. Mas eu já pego assim, como um servidor rapidinho de upar. Já vou ali, upo rapidinho. Depois já pego, já... Logo um set grade A, depois. Um set grade F, e pá. Como é maguinho, a gente vai jogar mesmo de... Uma Spell Roller, vamos jogar de DC. Já tem um dano bom, né? E a gente, o DC ajuda muito no cast speed. Só leva 49, leve 50, muito rápido. Já vamos agora tocar de zona também de level up, então, de novo. Servidor bacana, gente. Bastante gente jogando. Galerinha, se tiver alguns itens aí sobrando, não é, me ligado. Mas é por falta de tempo. Mas se não rolar, não tem problema. Só se tiver sobrando aí, eu aceito uma força. Quero botar... Quero botar... Até não tem muita pressa, mas quero mostrar um pouquinho do PVP aí, pra galera. Como é que tá o servidor do PVP. Ouvi falar um pouco que os maguinhos aqui tão meio papel, tá ligado? Mas a gente vai tirar essa conclusão. Aí eu quero... Dependendo, gente... Que a galera curtir, acompanhar o canal. Eu vou fazer... Pretendo fazer mais vídeos com as outras classes também. Tem uma classe que eu curto... Curto bastante, já via a galera jogando. Principalmente o Rafa, tá ligado? Rafa, Rafa é no Age 2. É o tirante. Cara, ele joga muito bem com a... Com essa classe. Então... E eu não tenho o costume de jogar, cara. Joguei acho que uma ou duas vezes. Quero aprender a jogar também com ela. Tá trazendo aí pra galera, beleza? Então assim, ó. Aqui os bichos são chatos, mano. Mas vamos deixar o da Escape. Eu tenho que trocar de lugar. Vamos lá, o da Escape. Cara, eu vou pegar um setinho só quando eu tiver meia a um, mano. Ó, o cara é chato, mano. Vai cortar meu skate. Aí tem um, né, negócio. Então... Bora lá. Aí, galerinha. Lembrando aí, já se inscreve no canal. Deixa aquele like aí. Pra dar aquela força. Beleza. Beleza. Vamos lá pra zona, outra zona já de level up. Comprar um setinho. Se você tiver osso. Se tiver osso. Pra gente upar. Porque eu tô com um set. No grade praticamente. Ou set. 7D, aí se tiver osso a gente vai lá e pega um setzinho pra nós, não, não vai ser difícil não, barbadenha, ah galera, já tava com uma saudade de voltar a jogar o Lineage 2, não adianta, o tempo vai passar, vai passar e o Lineage sempre vai ser gostoso de jogar. Então galera, quem quiser jogar esse servidor eu recomendo também, L2 Mega PVP, a princípio cara, que eu tenho visto esse servidor, ficou bem bacana, agora sobre as classes tão balanceadas, qual que tá boa, qual que tá ruim, cara, eu não sei ainda, não sei ainda porque eu não entrei no PVP, primeiro eu tô pegando um level aqui com o meu Madinho, depois eu vou estar mostrando pra vocês aí, e eu também tenho que dar uma farmada, né, tem que fazer uns itens, porque não adianta o cara aí, o cara aí com os itens fracos aqui, senão eu vou cair demais no PVP. Bora lá. Galera, vou finalizar esse vídeo aqui agora, de repente eu vou dar uma configurada aqui no áudio pra melhorar pra vocês. Então gente, eu vou finalizar o vídeo agora e logo logo já solto a parte 2, ó, a gente ficou no level 54. E aí eu já largo a parte 2 aí, pra gente tá acompanhando o nosso personagem. A gente vê ele ficar um magão forte aí, coloca as daes nele certinho, coloca no setzinho, vão farmando ele aí. Se alguém tiver algum item aí, alguma conta, quiser emprestar, um item pra dar ou emprestar, já vai dar um up aí, vai dar uma força. Não tem problema nenhum. Mas, aquela ajuda aí no like, se inscrever, no canal, é top. Valeu gente, falou, até o próximo vídeo. E aí